Prestou depoimento hoje de manhã na CPI da EMUR, bem Rio Preto, o chefe da área azul. Ele conversou com os integrantes da comissão por quase duas horas. Repórter Melissa Alcântara está na Câmara Municipal e tem mais detalhes pra gente. Boa tarde, Mel. Esse foi um dos depoimentos mais importantes, né? Olá, Jéssica. Uma boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Ele é importante, sim, viu, Jéssica? Aliás, era um dos mais aguardados aqui pela comissão de vereadores. O depoimento, então, de Anilto Carlos Alves. Ele é, como você disse, o chefe dos fiscais da EMURB aqui em Rio Preto e poderia, então, avançar nas investigações a respeito de supostas irregularidades que estariam acontecendo no setor. Mas não foi bem isso que aconteceu aqui conosco. Marco Rilo, ele que é presidente da Comissão Especial de Investigação. Vereador, não trouxe grandes novidades esse depoimento, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Realmente não trouxe, apesar das acusações que pesam sobre ele, a gente percebe que ele sabe uma rotina simples e dessa rotina ele explicou com detalhes. Agora nós vamos ter que pegar a sindicância da prefeitura, mais o depoimento do senhor Wagner e até tentar uma acariação. Eu vou ver se existem poderes para a CPI fazer, para a CII fazer a acariação. Porque só assim que nós vamos ver quem que está mentindo. Se é quem denunciou ou se é ele que está dissimulado para esconder o que realmente tem acontecido na área azul. Reclamou da estrutura, da logística, da guarda, que não dá atenção, que a receita cai sim, porque eles fazem em torno de 3 mil notificações e que gera em torno de menos de 100 multas. Isso é grave, porque se nós temos uma estrutura, uma logística dessa para ocupar o estacionamento da cidade e de repente não tem efeito porque o poder de polícia não está presente, então isso aí precisa ser verificado e repensado. Mas com relação aos desvios de talães, ao aplicativo da área azul, nada, um controle simples e muito fácil de fazer e que tem as pessoas responsáveis. E ele disse que tem todos os documentos arquivados da receita e dos depósitos. Ele disse que isso aí é criterioso, não passa um centavo não. E confessou que, além de eles receberem cheques de postos de venda de talões de área azul, eles também descontam cheques para alguns funcionários. Mas cheque é vista, não tem nada de predatado, facture, nada disso. É simplesmente desconta com autorização. E quando o cheque é de um valor de 500, 400, ele pede autorização para tesouradinha. Tá ok, vereador. Muito obrigada pela sua participação aqui no SBT Interior. E a gente, claro, vai continuar acompanhando esse trabalho, né, Jéssica? Claro, tem um desenrolar todo ainda de uma história para a gente continuar acompanhando, né, Mel? Bom trabalho para você. Obrigada pelas informações.